Niga praga mais um besco tem gás Niga praga mais um besco tem gás O.D. Danzala Original Redemption Killer Vai do no chassal zala Um fight slow que ninguém para Fire blow, fire, 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 fire flow Fire, 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 fire flow Fire, 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 fire O.D. Danzala Original Redemption Killer Vai do no chassal zala Um fight slow que ninguém para Fire, 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 fire. É de vina cantar mas toda vez boy easy Mais uma vez irritado, só porque vem que há um pulso Querem comprar, mas já não dá Querem comprar, mas cá não há Querem roubar, mas podem estar matado, are you crazy? Isto é para o meu people, só eles é que me dão ânimo Família para criar, por isso give me my money Assumido ou não verá, a situação é um ânimo Rogue e don't all the men, you see them coming Cada vez que eu estou a check, um mal no respect Cada vez que olhas para o meu trajeto, vejo o esforço que aqui medo Cada vez que eu faço, faço, não faço original e certo Não estou a comer só disto, mas boda, já estou tão bad Jesus Tem que o pelos não desistas, leva give up ao Matuga conquistas Aguando, o estilo não é agabar, mas a cena está feia Ring-me-a-la Odi danzala, original rhythm killer Vai-do no chassanzala, do fight slow que ninguém para Fire-flow, fire, fire, na puta, fire-flow Fire, fire, na puta, fire-flow Fire, fire, na puta, fire-flow Fire, fire, fire-flow Cachado era a voz da tifa, tem pouco para a brisa Deu sala com vengas, tu te suba a nossa camisa Na estúdio, no te trilha, na papo, puta vibra Na mic, no te dropa, cima de nas pia Jesus, amor, vampires, tricks, tua capia Raps na sangue, música de melodias Onde tem que me distopi, um trapanha, shocki E o ser uente, jo, no pinto da roxa ropita Aspiram, son Check, 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 check One, two, one, two, one, two So, testi, microphone So, the volume upon So, virim, 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 po Odi, 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 o En-pi, 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 pa, 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 praga, chie Ok, ok, selestas, na espelha, instituto, pul, Dar a uma asa mas que é redbull Da puta boa de norte a sul Vou pegar animais com o seu nome Meu sonho tem feito no mole Vinta, drible, drible a glória Vinta, porta, faça stories Vá ouvir dançala Original Redem Killer Vai, dono, chá, salsala O viceflow que ninguém para FIREFLOW FIRE FIRE F-F-F-FIRE FLOW F.I.A. 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 F